Olá, bom dia! Bom dia mais uma vez! Estamos ao vivo aqui no Jiparaná Notícias, cidade de Jiparaná, região central do estado de Rondônia, décima Rural Show Internacional. Estamos aqui para mostrar para você na nossa rede de sites a programação da Rondônia Rural Show. Hoje é só o segundo dia, né? Tivemos uma programação extensa ontem, hoje só o segundo dia. E nós vamos mostrar para você, com esses atores que fazem acontecer esta que é a maior feira de negócios do agronegócio da região norte brasileira. Bem, nós vamos conversar agora com o doutor Pedro Gomes, ele é chefe adjunto da Embrapa Rondônia, pesquisador, engenheiro agrônomo, doutor em ciências animal e pastagem. A Embrapa tem uma programação extensa dentro da Rural Show, da décima Rural Show, né doutor? E hoje é uma série de palestras, né? Que vai acontecer hoje. Bom dia! Bom dia, Tony! Bom dia a todos! Hoje é uma programação bem extensa que nós temos. Daqui a pouquinho vai acontecer o nosso seminário, o nosso workshop de tecnologias sustentáveis, né? E onde teremos diversos colegas de outras unidades, de unidades como pesca e agricultura, como Embrapa Gado de Leite, como Embrapa Soja, como Embrapa Amazônia Oriental, todos falando um pouquinho de tecnologias sustentáveis aí para a agropecuária. Nós falávamos aqui, doutor, são 50 anos de Embrapa e de Rondônia são 49, ou seja, a Embrapa há 50 anos. Um ano depois ela já veio para Rondônia e de lá para cá, a gente falava em off aqui, muita coisa já aconteceu, né? E muita coisa ainda vai acontecer nesse segmento do agro. E a Embrapa faz parte disso, né? Isso, e a gente com grande satisfação falar disso. Esse ano a Embrapa completa 50 anos e logo em seguida nós já estávamos aqui no Estado. Em julho a gente faz 48 anos e assim, com grande satisfação de estar presentes aqui dentro do Estado, quase desde o início da nossa empresa, né? E assim, apoiando e fazendo e tentando buscar tecnologia sempre para auxílio para o sistema de produção. Doutor, o senhor é um dos palestrantes hoje, né? Qual é a sua palestra hoje? Qual é o seu tema? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho das tecnologias que a Embrapa Rondônia está trazendo para a feira, né? No nosso estande ali a gente tem o que a gente chama de vitrine viva, né? Onde apresentamos para os produtores todas as nossas tecnologias. Vamos mostrar lá o lançamento da 1668, vamos estar falando bastante de café, vamos estar falando bastante de pecuária leiteira. 1668, para quem está agora assistindo aqui, o que seria isso? Isso, é uma mandioca de mesa, né? Que está sendo lançada, que tem características bem interessantes, né? Como sabor, uma coloração bem amarela, bem... Tem uma semelhança, eu vi, só cortando você, eu vi alguma coisa há alguns anos atrás sobre a mandioca ouro, que fez muito sucesso na São Paulo, né? Tem uma semelhança. Tem uma semelhança, sim. E tanto de sabor, quanto de, digamos assim, características organolépticas bem interessantes. E a gente está trazendo ela para o estande, ela está lá onde os produtores têm a oportunidade de ver, né? Como é que ela se comporta, vai ter degustação também, né? Vai ter degustação inclusive no nosso seminário, né? No nosso workshop. Vamos ter degustação da 1668. O workshop vai ser hoje? Agora, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente já está se encaminhando para lá e já vamos estar dando início, né? E é onde a gente vai ter essa oportunidade de conversar com os produtores, mostrar, demonstrar o que nós estamos trazendo para a feira. Tanto ao vivo, quanto também falando e falando das características de manejo, né? O que que se pode ser melhorado. Você consegue lembrar aí quem serão os palestrantes de hoje? É do dia ou só na parte da manhã? O dia inteiro? Não, só na parte da manhã. Só na parte da manhã, né? Aí, assim, serão palestras rápidas, palestras que vão em torno de 15 minutos. Todo mundo vai ser bem objetivo aí, né? Nessas, nas suas apresentações. Mas vamos ter lá colegas como a Marcela da Embrapa Pesco Aquicultura, o colega Adriano da Embrapa Amazônia Oriental, o colega Paulo Moreira lá da Embrapa Gado de Leite falando bastante do Oquira. Vamos ter colegas da Embrapa Acre falando também do amendoim forrageiro. Então, são diversas palestras que vamos estar, digamos, comungando com todos os produtores e com a feira em si. A sua palestra vai ser agora, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco. Estou atrasando você aqui. Mas antes, você falou sobre a vitrine viva, que eu achei interessante para quem não veio ainda na feira, quem vai vir, vai ter oportunidade de conhecer ali os experimentos, né? Que aí tem, eu vi lá, milho, tem arroz, tem feijão. Feijão, café, açaí. Então, você falou que é uma vitrine viva, né? É, literalmente uma vitrine viva, né? Vai ter uma, além do stand, vai ter oportunidade, a pessoa pode ir lá, pode perguntar. Sim, ir lá perguntar, né? Nós vamos ter lá nossos colegas que vão estar lá prontos para responder as principais dúvidas. Não só o que está lá demonstrado, o que também pode ser buscado dentro da Embrapa. E assim, é uma vitrine viva que a gente cuida com muito carinho, porque é o ano todo preparando. Aquilo que a gente tinha conversado em off, por exemplo, com o café, são quatro anos e agora ele produzindo, né? Na feira, então é uma sensação hoje lá na feira, ver o café produzindo. Em franca produção, onde o produtor tem a oportunidade de observar como é que é o potencial produtivo desses cultivares de café. Características que ele acha interessante, ele vai ter lá, vai ver literalmente ao vivo. E os produtores de café rondônia, se eu não estou enganado, é o primeiro ou o segundo, né? Esse é o segundo em robusta, né? Os robustas amazônicos, para nós, é um nosso, é um importante... Aquele café que está lá, na vitrine viva lá, é robusto ou não? É robusto, isso. São os nossos dez cultivares híbridos que nós temos. E assim, são cultivares hoje que compõem o nosso portfólio aí de entrega para a sociedade, né? Para a melhoria do potencial produtivo da cafeicultura do Estado. E lá é onde o produtor, ele vai poder observar até em franca produção, hoje lá na feira. Então ele vai ver lá, foram retiradas as folhas, ele vai ver só os, literalmente o café, né? Em coco, lá no pé. E se o produtor precisar de uma orientação, tem a base técnica lá para tirar essas dúvidas? A equipe toda mobilizada aqui para o interior, exatamente para ter esse contato, para fazer essas interações com os produtores, né? Tirar dúvidas e demonstrar ao vivo, né? Por isso que a gente fala das vitrinhas vivas, que é exatamente isso. É tentar mostrar para o produtor como é o comportamento de uma forrageira, como é que é o capiaçu que está lá, o tamanho dele. Então ele vai ter a oportunidade de ver esse cultivar, ele vai ter a oportunidade de ver o café, ver o açaí, ver a mandioca, ver o arroz, ver o feijão, ver a soja. Então é um momento onde a gente celebra aí junto com o produtor e faz o nosso papel, que é demonstração disso e fazer a sensibilização de melhorias do sistema produtivo. Uma última pergunta, eu sei que você tem um compromisso já já, lá nas palestras, mas assim, você me falava que a gente vê ali a vitrine viva, né? Com o plantio ali, a Rural Show acontece anualmente, mas isso não significa que a Embrapa saiu daqui agora no mês de maio, só volta ano que vem, né? Não, a gente permanece o ano inteiro. A gente permanece o ano inteiro na Rural Show e acompanhando semanalmente. Temos técnicos que vêm semanalmente aqui fazer esses acompanhamentos e fazer os cuidados. A gente é muito grato a esses profissionais também que cuidam dessas áreas o ano inteiro, né? Tem o compromisso de cuidá-las o ano inteiro para chegar nesse momento aqui, estar apresentando aos produtores essas tecnologias. Doutor, obrigado por ter vindo aqui, parabéns aos 50 anos da Embrapa. Vai ter uma programação diferenciada, especial, lá no meio do ano, é em julho, né? Em junho. Em junho ou julho? Isso, nós temos em junho, é onde a gente comemora lá os nossos 48 anos, a gente sempre vai estar fazendo alguns outros eventos, né? Mas terá uma programação especial em Porto Velho? Em Porto Velho, sim, né? Nós temos tanto alguns eventos acontecendo ao longo do ano, seja dias de campo e outras ações, né? Mas é um momento que a gente vai ter aí para estar comemorando junto com a sociedade esses nossos 50 anos. Obrigado, doutor Pedro Gomes, engenheiro agrônomo da Embrapa. Boa palestra, boa palestra para os demais palestrantes lá e que talvez até a gente consiga trazer outros deles durante o dia para a gente bater papo aqui, depois das palestras lá, né? Sim, com certeza. Vou fazer a propaganda lá para vocês e com certeza virão para cá. Tá certo, então. O nosso muito obrigado, doutor Pedro Gomes, vai lá para a palestra daqui a pouquinho. A gente vai voltar daqui a pouco com a programação, a nossa programação em todos os sites aqui. E, inclusive, deixa eu aproveitar rapidinho aqui, olha só, você está vendo aí na tela? Hoje, sorteio às 15 horas, você vai lá no Instagram do Gio Paraná Notícias, marca, segue, né? Marca duas pessoas e aí, às 15 horas, o sorteio lá da Vacarone, Vacarone Botas, você vai concorrer a R$ 100, é um vale compra, né? Para você comprar lá na Vacarone. Beleza? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então é o seguinte, daqui a pouco nós voltamos com a nossa programação, conversando com esses atores, como eu falei, que fazem parte da décima Rural Show Internacional. Rural Show Internacional